E a nossa equipe segue acompanhando o trabalho de excelência da Capeb em Boa Esperança. Nessa semana vamos mostrar o armazém da cooperativa, que é uma loja completa, com produtos agropecuários, cama, mesa e banho. E tecilhos domésticos e até artigos de boutique. Além disso, quem passa por lá pode tomar aquele cafezinho especial. O armazém central nasceu junto com a cooperativa, em 1963. E olha só onde está localizada, bem no coração de Boa Esperança. Facilidade para os clientes que desejam ir às compras, como é o caso da Lauana. Passou no caixa, pares de botas e calças escolhidas na boutique da loja. Final de ano merece roupas novas. Os preços daqui são excelentes. Aí, aqui é o melhor lugar para comprar. Tem o vestuário, botina, tem cama, mesa e banho. O Antônio El também acha melhor comprar tudo por aqui. Economiza tempo. Muita variedade, produto de qualidade. É uma ótima opção. Você é produtor? Sou produtor. Você pega o fertilizante, o adubo lá embaixo e vem aqui para comprar uma roupa nova? Com certeza, já aproveita, né? A gente faz tudo aqui por perto mesmo, na Capeb. Esse espaço que você está vendo foi totalmente remodelado. O armazém fica numa área de 2.700 metros quadrados. De lojas, são 1.600 metros quadrados. É considerado pela população um ponto de encontro na cidade. Também pela variedade de produtos. São mais de 4 mil itens nas áreas de cafeteria, empório, cama, mesa e banho, utensílios domésticos e boutique. Importante também citar a sala de reuniões, onde o cliente basta agendar para fazer uso e o estacionamento. Reivindicação antiga, aliás. São 930 metros quadrados. Espaço para 34 carros e 10 motos. Nós estamos divididos em 5 setores, somando mais um com a loja agro, que também faz parte desse complexo. Hoje nós temos 4 mil itens à disposição dos nossos clientes. É um lugar para acolher o produtor e os demais clientes da cidade. É uma loja hoje que está muito estruturada, exatamente para que o cliente se sinta muito à vontade aqui. Mineiro ama um cafezinho e não tem hora para tomar. Na cafeteria Capeb, beleza, se põe à mesa. Dêem uma olhada nessas delícias. Impossível olhar somente, né? A Michele que o diga. Há 10 anos frequenta o espaço. Não tem. Pode experimentar, é excelente, muito saboroso. Deve vir, sim, experimentar os produtos aqui da Capeb. O atendimento também é excelente. E aproveitando o final de ano, já vai fazer aquela encomenda também? Sim, com certeza. Fazer encomenda, fazer as compras, né? Tem que procurar os presentes, já aproveita e já vem aqui na Capeb e compra tudo. Esse é o grande diferencial do armazém, né? Porque você vem para fazer uma coisa e acaba saindo com várias. Sim, com certeza. Às vezes você vem, não tem tempo para tomar um café, não tem tempo para nada. Você já compra o que você precisa de comprar e passa aqui e lancha também. A gente está com uma novidade esse ano. Aí esse ano a gente está montando um cardápio variado com vários tipos de salada. E está show. Aí eu peço para todos visitarem o nosso Instagram, que lá está tudo especificado com os valores. E o povo vai gostar, de maior qualidade mesmo. Tem as tábuas de frio, montada, elaborada, muito bem elaborada e com qualidade. Com todos os nossos queijos daqui da Capeb, Mambó. Se você gosta de produtos country sofisticados, a loja Agrocentral, bem ao lado do estacionamento, oferece o que procura. Todos os apetrechos de selaria, além de produtos das linhas de equinos e pets. Sim, a gente procura trabalhar com produtos diferenciados. Como a gente está localizado no centro da cidade, o público nosso também é um público diferenciado. Então hoje a gente trabalha com uma linha especial para pets, mercado pet. Trabalhamos com a linha de suplementos para equinos, a parte de selaria, a parte de rações. Então a gente está procurando abrangir um público, vamos dizer, diferente do que as outras lojas estão procurando. Boa Esperança foi a primeira cidade do Brasil a receber o selo Comércio Justo, valorização do comércio local. Segundo o prefeito, a cooperativa faz questão de trabalhar com produtos certificados sustentáveis. Esse selo do Comércio Justo é uma política pública do município que nós adotamos e que é a valorização das empresas, dos produtos e dos empresários do município. E a Capeb, como é uma das principais empresas do nosso município, geradora de emprego e renda, E é muito importante porque o Comércio Justo prima exatamente isso, a valorização dos produtos locais, gerando emprego e renda, justiça social para o povo da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto